Gente, não sei o que aconteceu, vai ser muito mal a hora, vou meter muito. Só aquela hora que tem que se despedir e tchau. Já apagou o mico. Então por isso que eu não avisei nas redes sociais de vocês, não falei nada. Cheguei, cheguei, cheguei. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, começando aqui do estacionamento do aeroporto, pegando as malas para viajar. Vocês vão comigo. Então bora porque como sempre estou atrasada, né? Já estou atrasada, o Damir está me ajudando, mas depois ele não vai comigo. E aí galera? Estou chateando. Vai comigo amor, ainda tem tempo ainda. Vamos lá então. Esse é o avião. Chegamos. Nossa, quem dera, né? Tinha dois toques. Olha, então estou indo com esta mala, esta mala e mais duas de mão. Porque vamos ficar aí uns 15 dias fora. Estou levando também um monte de moletom para nos aquecer, porque eu passo muito frio no voo. E esse bagulinho que eu já mostrei no outro vídeo para vocês que ele vibra. Acho que não dá para escutar, mas ele é bem gostoso. Celular no bolso. Estou saindo pelo aeroporto de Fort Lauderdale. E é nóis. Bora lá. Para ir para o terminal 3, que é o que eu preciso ir, você vai em um trenzinho. Trenzinho da folia, né amor? É tipo aqueles trenzinhos da Disney, sabe? É, trenzinho da Disney e falta passar o King Kong aqui. Os Minions, né? Você vai vendo a galera aqui correndo para pegar o voo. Esse é o entretenimento desse trenzinho. Exatamente, é emoção. E vão ser 8 horas de voo. Mas a vantagem é que a loja vai direto para o destino dela. Verdade. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Até mais. Desculpa, aqui dentro? Ah, está gravando você. Estava com o Tirtir falando, está aí dentro. Você viu que eu dependo do Davi, né? Tipo, ele que colocou meus remédios, colocou meus documentos, colocou tudo. Então, ele tem que ir comigo. Tchau. Vamos. Gente, quase que eu tive que pagar 129 dólares para despachar uma mala. Porque eu fui colocar ontem o da Azul e falou que não tinha que pagar. Chegou aquele, ah, 139 dólares. Eu, o quê? Meu filho, está doido? É quase a passagem. É quase a passagem. Tá, não quase passagem, mas... Não, as duas juntas dá bastante já. Bom, é. Já é quase metade da passagem. Aí, enfim. História longa. Eu consegui não pagar. Obrigada, Azul. Na verdade, obrigada a mulher da Azul que convenceu o cara a não me cobrar a mala. Foi muito bom. Show. Então, agora é aquela hora que sempre se despedir. E tchau. Já apagou micos. Já apagou micos. Galera, já passei da... Segurança? Da migração? É. Dos dois. E estou aqui, olha. Esperando. Tem uma fila ali. Estou com um pouquinho de vergonha de vlogar agora, mas... Então é isso. Me despedindo da vida. Daqui três semanas mais ou menos a gente se vê. E acho que eu não falei para vocês ainda para onde eu estou indo, né? Estou indo para o Brasil. É. Dois. Eu quero fazer uma surpresa para o meu irmão. Vai ser a formatura dele. Vamos ver se eu consigo. Porque ele é muito em mídia de pegar essas coisas. Não sei. Então, por isso que eu não avisei nas redes sociais de vocês. Não falei nada que eu estou indo para o Brasil. Porque era para ser uma surpresa para ele. Então, vamos ver se eu consigo fazer a surpresa. É. Dois. Pena que o Davi não vai pular comigo, mas tudo bem. Então... Bora. Estou aqui esperando para embarcar. Tô com vergonha. Tchau. E aí. Embarcando então agora. Já falei com o Davi. Ele está quase chegando em casa. E eu estou embarcando. Primeira vez que eu vou de Miami direto para o Brasil. Na verdade eu era para Campinas. Eu sempre ia para o Guarulhos primeiro. Vamos lá. Vou editar agora nesse voo. Ai, tá caindo. Tá muito pesado na minha mochila. Gente, eu não sei o que aconteceu. Estou muito mal agora. Vou meter muito. Nossa. Vocês comem alguma coisa estranha, mas... Nossa. Passei muito mal. Que vergonha. Todo mundo escutando no avião. Eita. Ai, que vergonha. Passei muito mal. A viagem começa bem. Que delícia. Vou voltar. Música Tchau. Obrigada. É um prazer. Você quer saber uma volta antes de volta? Pois é. A gente pode levar agora. Fala galera. Bom dia. Estou no Brasil. Gente, é muito surreal olhar para fora. E estar no Brasil depois de faz mais de um ano. Acho que quase dois anos. Um ano e meio. Estou muito feliz de estar de volta. Minha mãe já deve estar quase chegando. Ela mandou mensagem que ela está quase chegando. Vamos dar uma enroladinha ainda. E é nóis, Brasil. Estou aqui ó. Enrolando. Gravando o Nascer do Sol. E encontro uma pessoa maravilhosa. Lucas. O seguidor do canal. Acabou de me falar que ele tem o canal. Já faz seu jabá aí. Lucas. Então. Comecei na verdade no Instagram. Mas eu te conheci mais pelo Instagram também. E eu falei cara. Se eu não me focar só no Instagram. Então está começando a dar certo. Estou gostando. Estou tendo várias oportunidades na vida até. Não só tipo. Produzir conteúdo. Impactar pessoas. Mas também na vida. Por empresas. Pessoas querendo me contratar. Que demais. Por causa das habilidades que eu tive com o Instagram. Então. E você faz faculdade nos Estados Unidos então? Estou fazendo marketing perto de Tampa. Que legal. Aí ele falou que ele veio para cá com uma vaquinha. Isso. Fiz uma vaquinha para vir para cá. E como eu fiquei tipo. Cara. Se eu conseguir. Eu queria muito retribuir isso de algum jeito. Daí por isso comecei a produzir conteúdo. Cara. Que demais. Gente. Eu vou deixar aqui o link dele. Se inscrevam lá no canal. No Instagram dele. Tá bom. Porque ele faz parte da família aí. Então vai lá dar um apoio para ele. Tá bom. Ai. Obrigada. Ai. Que legal. Gente. Eu adoro quando eu conheço vocês pessoalmente. Assim que eu entrei no voo. Aí uma das comissárias falou. Ai. Mentira. Um beijo para você. Feliz que eu cheguei gente. Porque olha. Passei muito mal no voo. Não sei o que aconteceu. Mas. Enfim. Brasil. Cheguei. Agora bora lá. Minha mãe. Ela deve estar aqui. Já desde as quatro da manhã. Bom dia. Massa. O que é a gente viva muito. Estava aqui. Um beijar eum. Estava aqui. Estava aqui. A parking. Dois, mas deีguira eum. B bornal signs muito Bible passe. Tusca. Excaderão. e aí cheguei cheguei bom e aí o 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 e aí galera como é que vocês estão? é o seguinte como vocês viram aí a Lorraine já tá dormindo lá a gente precisa de um final de vídeo então eu tô aqui tô invadindo o canal dela, eu e a Laila, minha parceira aqui que não me ama muito, deixa eu ver pra lá é o seguinte, nessa semana é minha formatura e a Lorraine ia fazer uma surpresa pra mim mas eu descobri, então eu sou mais ligeiro que você Lô, demorou? bem eu tô muito feliz que ela veio aqui, eu tô com muita saudade dela, eu amo muito ela e agora ela vai de minha formatura é, e eu tô me formando onde ela se formou e onde a Laura se formou então vai ser, vai ser bem legal bem galera, quando a gente foi pra Miami eu gravei muitos vídeos com a Lô e agora que ela tá aqui, o que vocês querem que ela grave aqui com a gente? é, alguma tag, algum vlog em geral? deixa aí embaixo nos comentários então galera, fiquem ligados aqui no canal, vai ter bastante conteúdo legal nessas semanas e também segue a Lorraine lá no Instagram, ela vai postar bastante coisa lá é, ela não postou coisas que eu acho que era pra ser a surpresa, mas então é isso galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desculpa aí o final meio bagunçado a Lorraine tava dormindo, então não tinha jeito melhor é, bem não esquece de deixar o like aí, se inscreve aí no canal e é isso galera bem, mesmo que é um dos riffs mais manjados do mundo uma palhinha aí, Lô com raão com raão b1 c0